Olá pessoal, meu nome é Rafael, eu sou médico-psiquiatra e hoje vamos falar de transtorno esquizoafetivo. Bom, nos últimos vídeos falamos sobre outros transtornos psicóticos, como a esquizofrenia e o transtorno delirante persistente. O transtorno esquizoafetivo, ele é também um transtorno psicótico, com alguns sintomas de um transtorno de humor. Então, para a gente poder entender o que seria esse transtorno, vai ser importante a gente relembra um pouco do que são esses transtornos psicóticos e do que são os transtornos de humor. Falando sobre transtorno psicótico, os principais sintomas psicóticos, rapidamente, seriam os delírios, que seria aquela crença fixa, rígida, imutável, em alguma situação, algum contexto, não compatível com a realidade, não compartilhado pelos membros da cultura daquele indivíduo, muitas vezes bizarro. Outro sintoma psicótico seria a alucinação, que é a percepção de algo que não está ali, pode ser desde um som que não aconteceu, mas o paciente ouviu esse som, como uma voz, por exemplo, pode ser, por exemplo, a visualização de um objeto, de uma sombra, de um vulto, que nunca aconteceu, não teve nenhum outro estímulo que pudesse ser semelhante a isso, que pudesse confundi-lo. Um outro sintoma, são sintomas negativos, né, uma dificuldade de se expressar, do afeto, transparecer, tanto um afeto de uma alegria, quanto um afeto de um medo, quanto um afeto de uma tristeza, e um empobrecimento da interação social mesmo, aquele paciente que não interage muito, fica mais isolado, esses seriam sintomas negativos, né, e um outro sintoma psicótico seria a desorganização do comportamento, do discurso, da fala, aquele paciente que vai fazer uma atividade, de repente faz outra, que tá falando de uma coisa, e aí vai pra outra, sem uma ligação direta, esse é um resumo aí dos sintomas psicóticos bem rapidinho. Os outros sintomas que estão presentes no transtorno esquizoafetivo são os sintomas de humor, então, o que seriam os sintomas de humor, né, de uma depressão, por exemplo, quando você se sente muito triste, sem energia, que o seu sono é prejudicado, tanto por dormir muito ou dormir pouco, que o seu apetite tá prejudicado, tanto por comer muito ou por comer pouco, não sentir mais prazer nas atividades do dia a dia, sentir-se triste constantemente, isso a gente pensa aí num episódio depressivo, é claro que vocês têm mais detalhes, e eu tô falando de uma maneira bem resumida. E quando a gente pensa em um transtorno maníaco, aí uma fase maníaca, que também é importante pra configurar um transtorno esquizoafetivo, né, uma fase maníaca seriam sintomas de um aumento de energia muito importante, às vezes um aumento da irritabilidade, aquela pessoa que a gente fala que tá com o ego inflado, que sente que pode fazer tudo, que tem um aumento do apetite, né, do desejo sexual, aumento do apetite mesmo, às vezes comendo muito mais e não ganhando tanto peso, uma redução da necessidade de sono, não é insônia, é simplesmente não precisar dormir tanto naquela pessoa que parece que tá com muita energia. Então, agora que a gente já relembrou o que são os sintomas psicóticos, os sintomas depressivos e os sintomas maníacos, agora sim a gente consegue falar sobre o que é um transtorno esquizoafetivo. Transtorno esquizoafetivo seria quando, durante um período aí de doença fixo, ocorrem tanto sintomas depressivos ou sintomas maníacos junto com os sintomas psicóticos da esquizofrenia, seria os delírios, alucinações, desorganização ou sintomas negativos. Então, vê que é uma junção, né, ou depressivo e psicótico ou maníaco e psicótico. Durante um certo período aí de doença, essas coisas elas têm que acontecer conjuntamente. Um outro fator muito importante é que, num período em que esse paciente não esteja depressivo e nem maníaco, os sintomas psicóticos devem se manter, pelo menos delírios e ou alucinações. Então, vamos voltar e pensar. Num transtorno esquizoafetivo, é um paciente que ele vai ter sintomas psicóticos o tempo todo e vai ter, em alguns momentos, episódios depressivos e episódios maníacos, entendeu? É quase que uma mistura aí de três transtornos juntos. É um pouco mais complicado mesmo. E é importante, mesmo nos momentos em que o paciente não esteja com um episódio depressivo ou um episódio maníaco muito importante, é fundamental que ele ainda tenha alguns sintomas depressivos ou maníacos. Não sintomas o suficiente para fechar um critério aí de uma depressão ou de uma mania, mas que ele ainda se sinta, de vez em quando, um pouquinho deprimido ou um pouquinho mais agitado. Isso seria o que a gente pensa num transtorno esquizoafetivo. Fica aí parecendo uma mistura de um transtorno bipolar com uma esquizofrenia, né? E é mesmo essa sensação que fica. Existem outros critérios, existem outros detalhes para a gente pensar nesse diagnóstico, mas aqui a ideia desse vídeo é falar de uma maneira mais superficial mesmo, mais simplificada para permitir que vocês tenham uma noção um pouquinho mais simples e mais rápida aí do que seria esse transtorno, tá bom? Por hoje é só. Espero ter nos ajudado aí a compreender mais um transtorno psiquiátrico. Nos vemos na próxima semana. Abraços. Se você quer saber muito mais sobre bem-estar e saúde mental, não esqueça de se inscrever no nosso canal e fique por dentro das novidades dos psiquiatras e psicólogos da equipe Mancini. E aí